Vereadores do PL e do PT se envolvem em brigas na rua em Porto Alegre. Porto Alegre, Regão do Sul, Folha Prés. Os vereadores Alexandre Bobadra, PL e Leo Nel Radli, PT, se envolveram numa briga nesta tarde em Porto Alegre. O vídeo do confronto entre eles mostra puxões, aglomeração, correria e uma cadeira em pleno centro das cidades do Entom da Praça, 15 de novembro. Antes de serem vereadores e se elegerem nas eleições municipais de 2020, ambos eram policiais. Bobadra da Polícia Penal, Rade, da Polícia Civil, neste ano, Rade se elegeu deputado estadual. Rade publicou um vídeo do momento em que seu perfil no Twitter nem é possível ver Bobadra vestido em uma jaqueta amarela caminhando em direção ao petista que veste uma camiseta preta enquanto outro homem de camiseta branca tenta devolvê-lo. Em seguida, o vereador do PL parece tentar arrancar algo nas mãos de Rade e mais pessoas se aproximam. Uma pessoa cai, as imagens ficam confusas quando a violência aumenta. É possível ver um homem de camisa vermelha listrada agredindo os demais com uma cadeira pelas costas. Em seguida, aparece uma viatura e policiais militares intervêm. Antes de publicar o vídeo do ocorrido em seu perfil, o Rade publicou outro em que diz que diz estar a caminho do Palácio da Polícia para registrar ocorrência por ter sido agredido com vários socos por Bobadra. Conforme o petista, ele estava no centro recolhendo material de campanha apócrifo e ilegal quando foi agredido pelo colega. Em seu perfil no Twitter, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Furtuodate União, publicou um vídeo em que é possível ver parte da discussão antes de evoluir para a violência. Bobadra aparece exaltado diante de Radir, dizendo, tu não vai na nossa barraca mais, está ouvindo? Tu cometeu um crime, tu invadiu essa nossa barraca e pegou nosso material. Tu não faz isso, tu não entra mais na nossa barraca. Radir chacoalha a cabeça enquanto assessor e diz que material sem CNPJ é crime. Na manhã deste sábado, dia 22, o advogado de Radir enviou uma nota dizendo que o vereador registrou ocorrência por lesão corporal e crime eleitoral. Conforme a versão do petista, Bobadra se sentiu ofendido após Radir informar que o material de campanha não pode ser vinculado, visto que não cumpria os requisitos da lei eleitoral. A firma, ainda que com a chegada da polícia militar, Radir já estava deixando o local quando é impedido e agredido covardemente e que em nenhum momento sequer revidou a agressão sofrida, somente saiu de perto. A assessoria também enviou um novo vídeo em que Radir apareceu esquivando de um soco e correndo em direção ao bairro onde é Arr, cansado e agredido por Bobadra, que por sua vez é atingido pelas costas por outras pessoas. Bobadra não retornou às tentativas de contato da reportagem. O proprietário do bairro onde ocorreu a briga, que pede para não ser identificado, diz ter sido uma mesa e três cadeiras quebradas durante a confusão. Porém, contou que representantes dos dois partidos já o procuraram para se desculpar e conversar sobre o prejuízo. Ele lamenta, sobretudo, o assusto do cliente. Em momento da briga segundo ele, vereadores e assessores correram em direção a uma mesa em que uma mulher estava com três crianças, uma delas nu de colo.